As cobras que possuem veneno têm glândulas salivares modificadas. O veneno é uma forma de saliva e provavelmente evoluiu para ajudar o réptil a digerir os alimentos. Alguns venenos são mais tóxicos do que os outros e podem ser úteis para matar presas. E algumas cobras têm venenos superpotentes capazes de matar várias pessoas com uma única picada. O veneno mais tóxico de qualquer cobra terrestre é encontrado em Taipan, no interior, que é uma cobra encontrada na Austrália. Mas embora se diga que a cobra tem veneno suficiente em uma mordida para matar 100 homens, não há registros de mortes humanas por uma mordida pela espécie. Isso graças a sua natureza tímida e reclusa, sua localização remota e a ampla disponibilidade de antivenenos na Austrália. As cobras marinhas também são altamente venenosas, mas devido ao seu contato limitado com humanos, as picadas são relativamente raras. Mas não só as picadas de cobras venenosas podem trazer riscos. As picadas de cobras não venenosas também podem ser perigosas. A mordida de uma grande cobra, como a sucuri, por exemplo, não tem veneno. Já que elas matam se enrolando na vítima, mesmo assim, sua mordida é perigosa. Isso porque as bocas dessas cobras contêm várias bactérias que vão entrar na corrente sanguínea. A mordida também pode causar graves infecções na ferida, incluindo o tétano. Mesmo as mordidas por espécies não peçonhentas requerem bons cuidados com a ferida. As vítimas devem receber um reforço antitetânico, caso não o tenham feito nos últimos cinco anos. Sendo venenosa ou não, o bom mesmo é ficar longe das cobras e evitar ser picado a qualquer custo.